Essa mesa se chama Brasil, um país de múltiplas... Na verdade, se chama um país de múltiplas identidades. Eu deduzi que era o Brasil. E eu estou aqui com dois autores que têm vários méritos. Eu vou falar um pouco desses méritos, vou fazer uma apresentação bem breve, mas um dos méritos que eu acho mais interessantes desses dois livros que a gente vai falar aqui, principalmente de dois livros, é que são dois autores que se aproximaram do Brasil de uma maneira original. Os livros deles são diferentes, cada um à sua maneira, bem diferentes do que se produziu, do que se escreveu e do que se costuma escrever sobre o Brasil. A gente tem uma reportagem e um romance.